Não tenho depósitos com água, com planta, minhas plantas geralmente são todas em terra, lavo depósito do cachorro, dou banho, aqueles cuidados que a gente dona de casa tem que ter constantemente. Se grande parte da população fizesse o que a dona Sandra faz, os números de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes seria menor. Em maio do ano passado, o Lira, o levantamento do índice de infestação do mosquito na cidade, estava alto. O índice constatado foi de 6,1 e uma epidemia foi enfrentada pelo município. No mês de agosto, esse número já havia sido reduzido para 3,7. Muitos trabalhos e ações foram desenvolvidos na cidade para que o número abaixasse. Em outubro, um novo Lira foi realizado e chegou a 2,6, um grande avanço. Mas, assim como os agentes de endemias, a população também deve fazer a sua parte. Pede a colaboração da população que não deixe nenhum recipiente que possa acumular água dentro da sua casa e que não espere o agente também fazer o seu trabalho. A população mesmo pode fazer, eliminar essa água, esse foco que está dentro das suas residências. Hoje, uma equipe de agentes do CCZ esteve em ação no Parque Corrientes e várias casas foram inspecionadas. Mas, na maioria das vezes, os agentes já chegam nos bairros e encontram grande acúmulo de lixo nas calçadas e com enorme quantidade de recipientes que podem se tornar abrigo para o mosquito. A casa da dona Sandra foi vistoriada e lá, os agentes não encontraram nenhum foco do mosquito, transmissor da dengue, zika e da chikungunha. A gente sabe das causas, inclusive, eu tive uma cunhalha que ela deu agora pouco tempo à chikungunha. Os pés muito inchados, muito debilitados, mediante, quer dizer, então, realmente a gente tem que ter um cuidado. Tudo influencia e a gente precisa ter todo esse cuidado, todo esse anseio em geral. De acordo com dados da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Campos, até o último dia 27 de dezembro do ano passado, foram confirmados na cidade mais de 7 mil casos de chikungunha, mais de 140 casos de dengue e apenas um de zika. A partir de amanhã, o CCZ fará um trabalho na Praia do Farol de São Tomé. As ações acontecerão todas as sextas, sábados e domingos do verão. O coordenador do mutirão da dengue reforça que na Praia Campista os agentes trabalharão com ações educativas e de prevenção e que o carro fumacê funciona somente para exterminar o mosquito aedes. A gente está em torno de 20 agentes no Farol fazendo um trabalho de panfretagem, a gente vai ter o trabalho educativo também com o pessoal do IEC, então a gente sempre está pedindo essa colaboração da população que possa estar ajudando nossos agentes, está abrindo as suas casas, recebendo nossos agentes para a gente fazer o nosso trabalho. Além disso, vai ter carro fumacê também? Como que vai funcionar? Então, o carro fumacê, a gente usa esse carro em cima de índice, em índice de casos positivos. Então, esse carro, a gente tem um critério para usar esses carros fumacês. Então, a gente pede à colaboração da população que entenda que o nosso trabalho é específico ao mosquito transmissor da dengue e chikungunya, que é o Aedes. Então, a gente sempre está pedindo essa colaboração, que a população entenda que o nosso trabalho não é combater outro mosquito. O nosso trabalho é específico ao mosquito transmissor da dengue.